Aqui, ó, nesse próximo vídeo, ó, eu já começo a fazer o quê? Eu começo a tá dando petisco aqui, coloco o outro lá e não deixo ela descer a cabeça sem ser no meu comando. Aí eu faço o quê? Eu faço ter dois focos, ó. Fica, ó, o foco da minha mão aqui, que ela focou, eu vou tá reforçando, fica. Fica, em olhar aqui, ó, ó, e reforço, fica, fica. E aí, como eu já fiz a movimentação emparelhando a palavra que vocês sabem que é R, I, Z, A, R, aí eu faço o quê? Eu falo pra ela o quê? Reza. Aí ela vai buscar o comportamento lá, fez o comportamento eu, ok. Então, eu tô ensinando vocês a o cachorro ficar na posição e descer a cabeça pro comportamento do Reza sobre comando. Então, a estimulação sempre é feita por duas pontas, tá bom? Então, eu vou pedir pra você, Fábio, pegar petisco pra mim, por favor. Senta. Meus petiscos aqui acabaram. O Fábio é o VideoMake que eu treinei a gravar, né? Eu acabei construindo, né, esse profissional que tá mandando super bem nas minhas gravações. Então, ele que tá fazendo toda a produção do meu curso. Dos meus cursos, são vários. Deixa eu ver aqui, ó. Então, tô agora, ó, petisco, né? Ah, você adora um suborno, né? Ó, então, eu vou pegar petisco aqui, né? E vou chamar pra posição, vou colocar um aqui e, ó, fica. Dou fica pra ela entender, ouvir a posição, ó, fica. Ó, vou controlando ela aqui, ó, fica. Ó, tomo distância. Eu quero que ela desça no meu comando, ó, fica. Ó, aí eu tô aqui, ó, com a mão aqui mostrando, ó. E aí, de repente, vem o comando, reza. É onde eu tô ensinando ela a descer com a cabeça. Aí tem lá, ó, ó. Ok. Ó, muito bom. Fica. Ó, tocam aqui, ó. Muito bom. Fica. Ó. Aqui, geralmente, pra ensinar o cachorro a ser controlado aqui, sempre trabalho três ou quatro petiscos aqui em cima. Tá, ó, fica. Ó, tá lá, ó. Tô mais distante dela. E aí, eu vou dar o comando pra ela de longe. Reza. Ok.